E a União Europeia confirmou a implementação da lei anti-desmatamento a partir de 2025, que estabelece regras rígidas para a importação de comoditos como carne e soja. A medida preocupa o agronegócio brasileiro, já que mais de 30% das nossas exportações para a Europa podem ser impactadas. Então, para discutir os desafios e possíveis estratégias, eu vou conversar agora com o Daniel Vargas. Oi, Priscila, é um prazer falar com vocês. O Daniel, com a União Europeia, confirmando a implementação da lei anti-desmatamento para 2025, como o agronegócio brasileiro deve se posicionar diante de tamanhas exigências? O produtor pode agora fazer o seu esforço para adaptar, para provar para o seu comprador que está produzindo, conforme a lei. E ao fazer isso, correr o risco de todo esse esforço ser perdido, porque ninguém sabe ao certo quais são as exigências específicas da União Europeia para aceitar o produto brasileiro. Ou ele pode simplesmente não agir na expectativa de que essa decisão europeia seja revista até o final do ano. E, verdade seja dita, ainda há jogo para ser jogado nesse campo. Nos dois casos, no entanto, o produtor, de certo modo, faz uma escolha de como gerir esse risco, ou onde eu perco menos. Eu perco menos não fazendo nada, mas correndo o risco de não ter o meu produto entregue, ou eu corro o risco de fazer um enorme esforço para comprovar as minhas ações e ver que isso, na verdade, foi em vão do que as normas podem ser alteradas. A minha percepção, do ponto de vista do produtor, é que o mais inteligente e prudente agora é se esforçar para produzir os dados e garantir a transparência para demonstrar que o seu produto não tem nenhuma pegada ambiental de desmatamento. Do ponto de vista do Brasil, no entanto, eu creio que, coletivamente, o Brasil tem uma outra tarefa. E a tarefa é de pressionar a União Europeia, como vários países crescentemente têm feito, e líderes europeus também, para que a União Europeia reconsidere ou, no mínimo, adie o início de aplicação dessa legislação que está previsto para acontecer agora no final do ano. Na última semana, a gente teve o encontro do G20, lá na Chapada dos Guimarães e Mato Grosso, onde o Ministério da Agricultura do Brasil pediu que a União Europeia adiasse a implementação da lei anti-desmatamento. A Itália e a Alemanha, elas endossaram esse adiamento. Você acredita que ainda há margem para negociações que possam mitigar o impacto sobre as nossas exportações? Há tempo e chance para isso? Eu estou convencido de que sim. E tem, na verdade, uma mudança particularmente relevante nesse jogo político agora de negociação com a Europa. Assim que essa norma entrou em vigor, a gente assistiu a um conjunto de países reagindo e questionando a decisão unilateral europeia de reger o comércio internacional. Entre esses países estavam a Indonésia, a Malásia, que alegaram que a Europa estava, na verdade, utilizando o meio ambiente como instrumento de barreira comercial. Os Estados Unidos, recentemente, fez uma crítica, dizendo que essa decisão imporá um conjunto de consequências graves para alguns setores da nossa indústria. Mas o que está acontecendo agora é que as críticas estão vindo de dentro da União Europeia. As principais organizações de produtores na Europa têm reagido alegando, por exemplo, que essa norma, se aplicada da maneira como está, vai encarecer o preço das commodities, que, por sua vez, pode significar uma elevação de custos para os produtores de carne da Europa. O que, por sua vez, tende a gerar inflação no continente europeu. Nesse mesmo rastro, o principal partido do Parlamento Europeu, o EPP, Partido Popular da Europa, tem defendido publicamente o adiamento por dois anos de entrada em vigor dessa norma. Esse é o partido que tem agora nas suas mãos a presidência da Comissão Europeia, que é uma espécie de poder executivo europeu, cujos membros estão sendo designados neste momento. Tudo indica, portanto, que quando essa nova comissão entrar no poder, a bandeira que será levada a cabo pelos seus principais líderes será de adiamento dessa norma. Se será suficiente para se chegar a esse objetivo, já que o prazo é muito curto, a gente não sabe. Mas que essa norma tem sido cada vez mais criticada pelos seus impactos na própria União Europeia, esse é um dado relevante para a nossa reflexão. Os produtores brasileiros já enfrentam algumas exigências da União Europeia. O que você acha que isso facilita o processo de mudança? Você acha que pode facilitar ou não? Olha, na verdade, já tem alguns anos que as exportações para a União Europeia impõem um conjunto de condicionantes. No passado, esses condicionantes estavam ligados a ações de organizações não governamentais que realizavam uma espécie de certificação voluntária daqueles produtos para assegurar que eles cumpriam um conjunto de normas, de critérios considerados desejados do ponto de vista ambiental. Com a norma europeia de combate ao desmatamento, esses padrões passaram a ser estatizados. Quem define agora o que tem que valer é a própria União Europeia. Qual o problema dessa equação? É que o detalhamento do que exatamente cada cadeia tem que fazer ainda não foi especificado em protocolos, em critérios interpretativos pelas autoridades europeias. Então, por um lado, existem já um conjunto de exigências que são impostas, por exemplo, por ONU. Mas a União Europeia agora sugere que esses padrões das ONGs não é mais suficiente. Então, a grande pergunta é o que é? Em outras palavras, agora a União Europeia parece que quer apertar o cerco sobre as exigências burocráticas para que o produto que venha do Brasil entre na Europa. Mas ela mesma não especifica exatamente o que precisa ser feito. É como se fosse assim, você se esforça aí para provar para mim que você não tem nenhuma complacência com violações ambientais ou de direitos humanos, e depois que você me prestar todas essas informações, eu vou analisar e decidir se eu gosto ou se eu não gosto. Olha, isso não é direito. Isso é, na verdade, um conjunto de critérios arbitrares imposto por uma parte, quando, na verdade, o comércio é uma via de mão dupla. Tá certo. Com certeza, do jeito que você colocou, realmente fica... É difícil para a gente aceitar esse tipo de coisa, realmente. Obrigada, viu, pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos. E conversamos numa outra oportunidade. Seguimos.